O que foi? Alguém mexeu no sangue. O que? Cadê o clark? Estou aqui. Espere aí, espere aí. Isso aqui foi arrombado? Não, a fechadura está em ordem. Alguém abriu, fechou e trancou. Ótimo. Bem, quem tem acesso a ele? Acho que eu sou o único. Eu fico com o único.